Música O prefeito de Pindai, Ionaldo Prats, o Naná, assinou na manhã desta quinta-feira, 4 de maio, a ordem de serviço para a recuperação da pavimentação asfáltica da avenida Ana Angélica, via que dá acesso ao centro da cidade. A empresa Cévia Construtora será responsável pela obra. Esse material chama asfalto em CBUQ, concreto, vetro-minoso e nada quente. É o melhor asfalto, é o melhor pavimento que já se fez em qualquer tipo de rodovia. Para aderir ao paralepípedo, a outros pavimentos, só consegue fazer com esse tipo de material. No máximo em cinco dias, esse volume de obra a gente já está entregando ela por completo. O maquinário da empresa já está no local da obra que tem previsão para ser iniciada nesta sexta-feira. O prefeito afirmou que a recuperação da avenida será custeada com recursos próprios provenientes de economia de despesas da gestão nesses primeiros quatro meses de mandato. Essa questão dessa entrada da cidade é uma coisa que a comunidade vem cobrando há bastante tempo. Nós sabemos que em outras gestões, onde se arrecadaram muito, não fizeram essa obra tão sonhada pelo povo. Hoje a gente mostrava em quatro meses de administração que fazendo a economia dá para fazer a obra. Então a gente não está fazendo mais do que a obrigação de aplicar os recursos que é do povo. É o dinheiro do povo voltando para o povo. Então a administração está mostrando que tem responsabilidade e tem respeito com o povo de Pindaí. É uma obra que é só a lançada do nosso trabalho. Nós vamos licitar mais algumas ruas aqui, para pavimentar algumas ruas aqui na cidade e também nos povoados. A gente está dependendo da questão financeira, da questão de recursos. De acordo com o que foram entrando os recursos, a gente vai aplicando dentro das comunidades, dentro da sede aqui, da sede de Pindaí e também no distrito. Então a gente vai aplicando de acordo com o que vai entrando os recursos. Então as economias que estão sendo feitas, todos aqueles valores que estão sendo aplicados agora nessa obra, é por conta de economia. Porque até agora não entrou nenhum recurso, por exemplo, de energia eólica, igual aconteceu no passado, onde o município arrecadou 15 milhões de reais e na realidade não foi convertido em benefício para a comunidade. Então é a seriedade do nosso governo, essa é a obra de lançamento, é o primeiro passo que nós estamos dando. Mas eu tenho certeza que muitas obras virão para se concretizar em Pindaí. A recuperação da via pública vai custar 237.276 reais aos cofres do município. Veja mais no blog do Tiago Marques.